Música Bem, nesta aula nós vamos continuar estudando as ondas mecânicas e aqui nós vamos nos concentrar na propagação de ondas em uma corda elástica e até agora a gente tem discutido ondas de forma geral a gente falou de ondas propagantes, de equação da onda e de reflexão de onda são propriedades genéricas das ondas mas a gente não falou de um sistema específico, certo? neste caso nós vamos nos concentrar neste sistema que são ondas de movimento, deslocamentos que se propagam em uma corda em forma de uma onda e aqui nós vamos chegar até a equação da onda nós vamos mostrar de onde que sai essa equação do movimento de um elemento da corda, neste caso e para este caso específico nós vamos mostrar que a velocidade das ondas depende das características, das qualidades do meio neste caso da corda então nós vamos chegar até a equação da onda e ver que a velocidade da onda nesta corda vai depender da tensão da corda e do material da densidade da corda, ok? essa vai ser a nossa aula de hoje e nós vamos começar então analisando uma foto do perfil da corda em um instante de tempo esse gráfico aqui então é a foto para um tempo fixo da onda nesta corda y são os deslocamentos verticais de um ponto da corda localizado em x esse ponto em x que estaria neste ponto y, z ou no ponto de equilíbrio ele foi perturbado para certa altura y devido a onda que passa, né? e neste tempo por exemplo, neste tempo t este ponto x vai subir uma altura y e outro ponto localizado mais para frente vai subir outra altura ok? então nós vamos analisar este pedacinho do fio pedacinho da corda que está entre os dois pontos x e x na diferença de x ok? e nós vamos estar nos concentrar neste pedacinho da corda este pedacinho tem um certo comprimento que eu vou chamar diferencial de L que é o tamanho do fio, né? e nós queremos saber quais que são as forças sobre este sobre este elemento da corda certo? a gente vê que este lado direito da corda, né? vai interferir vai fazer uma força sobre este pedacinho que vai ser uma força de tensão puxando ele para a direita digamos assim e o pedaço da esquerda neste pedaço da corda vai puxar este elemento para a esquerda certo? este elemento puxa para a direita esta parte da corda puxa ele para a esquerda e os dois as duas forças é a força e tensão tá? é a tensão da corda que estica pouco os elementos da corda, né? e o valor da tensão é a mesma nos dois lados só que a direção da força e tensão vai ser distinta porque o perfil da corda vai mudando então esta tensão é tangencial aos pontos da corda, né? então dependendo da localização a inclinação da força e tensão vai ser distinta ok? então estas são as forças são vetores, né? esta força para a direita esta força para a esquerda mas a gente pode compor estas forças esta tensão tem certas componentes distinta e esta tensão aqui tem outras componentes distinta esta vai ser a componente horizontal desta tensão esta vai ser a componente vertical, né? a gente também pode compor esta tensão daqui em uma componente vertical e uma componente horizontal tá? bem então digamos que este ângulo aqui seja um ângulo zeta tá? portanto esta componente da tensão aqui esta componente vertical vai ser t seno e zeta e a horizontal aqui vai ser t coseno e zeta certo? a gente está decompondo esta força vermelha nas componentes pretas e esta força aqui a gente também vai decompor só que o ângulo a inclinação da corda aqui vai ser distinta né? a inclinação vai mudando com pontos então aqui a gente vai ter um ângulo que vai ser um teta linha e as componentes portanto a horizontal aqui vai ser t coseno de zeta linha né? e a vertical aqui seria a tensão vezes seno de zeta linha tá? ok então a gente quer saber como que se move este pedacinho da corda para saber como que ele vai se movimentar a gente tem que ver primeiro as forças sobre ele né? e a gente vai analisar a força resultante né? a força total mais vertical sobre este elemento da corda nós vamos chamar da componente resultante vertical né? da força sobre este elemento de Fy é a força total na direção vertical Y então a gente tem que esta resultante vai ser t seno de zeta linha porque ela vai para cima mas sobre esta força vertical a gente tem que substrair esta força aqui porque ela vai para baixo t seno t seno de zeta linha menos t seno de zeta é a força total e a gente vai ter então que a força sobre este pedacinho do fio né? vai ser a tensão vezes a diferença do seno seno de zeta linha menos seno de zeta ok? e aqui a gente vai fazer uma aproximação a gente vai supor que a corda é muito longa então que as deformações a altura que sobe em cada ponto da corda são pequenas isso quer dizer que a gente vai fazer ocidar uma corda bem comprida e devido a isto os ángulos vão ser pequenos as alturas que sobe são muito pequenas em comparação ao comprimento da corda portanto nós vamos supor que os ángulos são pequenos certo? se os ángulos são pequenos os ángulos são próximos de zeta nós podemos fazer a seguinte aproximação o seno de zeta vai ser próximo de zeta e vai ser próximo a zeta certo? então se o ángulo é pequeno esses ángulos de zeta e zeta linha o seno é próximo da tangente e a tangente também é próxima do próprio ángulo e com isto a gente vai escrever assim a força resultante vai ser a tensão vezes a tangente em zeta linha menos a tangente em zeta ok? eu estou trocando em vez do seno a função tangente certo? vocês vão entender por que que a gente está fazendo y então o ángulo zeta aqui indica a inclinação da curva certo? esse ángulo é o ángulo que faz o vetor tangente a curva com a horizontal certo? então ele mede a inclinação da curva e isso é a derivada a derivada de uma função nos indica se a função está crescendo ou decrescendo ou se mantém constante ou alcança um máximo ou um mínimo né? esse cálculo diferencial vocês já viram que a inclinação da curva de uma função é medida por esses ángulos z e eles estão relacionados com a derivada certo? então no cálculo diferencial a gente tem que a inclinação da curva melhor dito a tangente desse ángulo de inclinação vai ser a derivada certo? a derivada neste caso a respeito da posição né? a derivada dessa função respeito da posição e a gente vai denotar essa derivada como y' ok? a derivada dessa função respeito de x então é isso que a gente vai utilizar aqui a tangente a tangente do ángulo é a derivada da função nesse ponto x certo? cortando a força resultante em y vai ser a tensão vezes a tangente de teta linha vai ser a tangente de teta linha e a inclinação da curva no ponto x mais diferencial de x ou seja a tangente de teta linha é a derivada né? aqui a gente coloca a derivada mais no ponto x mais diferencial de x aqui tá? a gente tem que sustrair da tangente de teta linha a tangente de teta e a tangente de teta tem a ver com a inclinação da curva nesse ponto x ou seja a tangente de teta é a derivada da curva no ponto x tá? então é isso que a gente está tendo aqui a força resultante vai ser uma diferença né? entre a derivada em um ponto x mais diferencial de x com a derivada de um ponto x tá? é uma diferença da função derivada de y linha nós temos então que a força resultante vai ser a diferença da derivada avaliada em x mais diferencial de x né? a derivada nesse ponto x mais diferencial de x menos a derivada no ponto anterior x tá? essa aqui vai ser a força sobre esse pedacinho de cor mas a gente vai lembrar aqui outra coisa da derivada né? essa aqui é a definição geométrica da derivada né? tem a ver com a inclinação ou a tangente do ângulo de inclinação né? da curva essa aqui é a noção geométrica da derivada mas a gente agora vai lembrar da definição da derivada né? a definição da derivada é um limite certo? digamos temos a função f maiúscula aqui a derivada f' vai ser este limite quando h vai para z da diferença de fx mais h menos fx tudo dividido por h ok? então de que a gente pode fazer assim vamos supor que h seria pequeno se h é pequeno a gente pode igualar isto aqui esquecer do limite e dizer f' é igual a esta fração aqui e a gente pode com esta igualdade isolar e obter fx mais h certo? fx mais h vai ser a derivada f' vezes h mais fx a gente vai escrever assim fx mais a derivada em si de h certo? a partir daqui a gente encontra esta aproximação certo? a gente somente está instalando o f de x mais h e para isto que serve em termos práticos a derivada também é para aproximar funções em torno de certo valor conhecido a gente conhece fx e quer encontrar uma expressão para fx mais h então a gente corrige fx acrescentando este termo para com isso obter uma aproximação de fx mais h ok? então para isto é muito útil a derivada né? e no nosso caso a gente tem uma expressão parecida aqui certo? aqui a gente tem uma função que é y' em x mais diferencial de x como o diferencial de x é pequeno é como se fosse um h pequeno x mais h e a gente pode fazer então esta aproximação f' em x mais diferencial de x é a mesma coisa que f' em x né? certo? porque a gente tem que corrigir com a derivada da função certo? aqui a função é f maiúscula aqui a função é y' certo? com f maiúscula é y' aqui aparece f aqui apareceria f' então a gente tem que derivar f maiúscula mas f já é a derivada de y quando a gente deriva mais uma vez então vai aparecer a segunda derivada aqui tá? vezes neste caso a diferença de x tá? ou seja a gente está definindo f como y' e h sendo a diferença de x com isso a gente tem esta aproximação aqui tá? o que a gente espera né? a derivada em um ponto x mais diferencial de x que próximo é x vai ser quase igual a derivada em x esse ponto é muito pequeno né? isto aqui fosse zero dois termos seriam iguais bem com esta aproximação de aqui nós podemos encontrar a expressão da força sobre este elemento de acordo certo? se a gente sustrae f' de x uma diferença de x com y' em x né? a gente passa este termo para sustrair do outro lado certo? fica simplesmente a segunda derivada vezes diferencial de x ou seja aqui a força vai ficar atenção né? vezes esta diferença que é y' que eu vou escrever agora assim y' é a segunda derivada né? respeito a x vezes diferencial de x isto aqui vai ser nossa força resultante sobre este pedacinho de corda né? o pedacinho do fio ok? agora a gente já tem a força então sobre este pedacinho de fio sobre este corpo e para obter o movimento a gente tem que utilizar a segunda lei de Newton a segunda lei de Newton diz conhecidas as forças sobre o corpo a gente pode obter a aceleração dele e se temos aceleração podemos obter o movimento dele sabe? como que ele vai ser se movimentado ok? então é isso que estou colocando aqui né? a segunda lei de Newton ela diz que a força é massa por aceleração a gente já tem a força deste pedacinho e a gente precisa então a massa e a aceleração dele né? tá? é mas este pedacinho de fio tem um comprimento diferencial de L né? este comprimento vai ser bem próximo do valor de diferencial de x que é esta distância aqui certo? este comprimento do este comprimento do elemento da corda vai ser praticamente igual ao diferencial de x a distância entre os pontos e a gente vai supor aqui que o fio é uniforme ou seja que ele não é mais concentrado em uma região e menos concentrado em outra a gente vai supor que a massa está uniformemente distribuída em todo o comprimento então que se a gente corta o fio em dois a massa que a gente tem de cada metade é a metade das massas certo? se a gente corta o fio em três cada pedacinho vai ser uma massa que a terceira parte da massa total isso para um fio uniforme que a gente vai supor para um fio uniforme nós vamos supor o seguinte que a massa é proporcional ao seu comprimento certo? então se a gente dobra o comprimento a gente estaria dobrando a massa certo? e a constante proporcionalidade esta variável em min letra grega min é o que a gente chama de densidade linear de massa ok? esta é mi e a densidade linear de massa é a massa do fio dividida pelo comprimento do fio certo? isso que mede a densidade a densidade de massa quanta massa por unidade de comprimento a gente tem certo? no nosso caso nós vamos ver que a massa do elemento do fio diferencial de m é a massa desse pedacinho do fio vai ser proporcional ao comprimento desse pedacinho que é diferencial de l mas a gente falou que o diferencial de l é próximo de diferencial de x o comprimento do fio esta largura vai ser praticamente igual que esta distância horizontal aqui ok? então com isso a gente tem que a massa do fio diferencial de m vai ser mi diferencial de l ou seja a massa dele vai ser mi ou seja a densidade linear desse diferencial de x esta aqui é a parte da massa do fio a gente tem a força temos a massa agora que é mi diferencial de x e falta a aceleração bem a aceleração do elemento da corda desse pedacinho de fio vai ser a derivada da sua velocidade com respeito do tempo a variação da velocidade por intervalo de tempo que mede quanto ele está acelerando só que a velocidade é a mudança do deslocamento com respeito do tempo e a gente sabe que esses fios se movem verticalmente eles não vão nem para a direita nem para a esquerda eles simplesmente oscilam na sua posição fixa eles oscilam para cima para baixo em y por isso que a gente está denominando de vy na sua velocidade porque é uma velocidade vertical e a aceleração é a y certo com isto a gente tem então que a aceleração do fio vai ser a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada do deslocamento então a aceleração é a segunda derivada do deslocamento com o tempo e a gente pode juntar então esses termos na equação de Newton bem como a força é a massa vezes a aceleração e a força desse fio tem essa expressão a tensão vezes a segunda derivada em x vezes a diferença de x a gente vai colocar isso aqui a força é a tensão a segunda derivada em x desse diferencial de x isso é a força a massa é mi diferencial de x e a aceleração a gente está vendo aqui é a segunda derivada com respeito do tempo aqui este termo diferencial de x ele pode se anular em ambos os lados e a gente pode escrever assim mi sobre t esta tensão estou colocando para dividir estou escrevendo este termo à direita como mi sobre t a densidade linear sobre a tensão vezes a segunda derivada a respeito do tempo de y vai ser igual a segunda derivada de y a respeito do espaço isto aqui é a equação da onda a gente lembra que a equação da onda é que a segunda derivada a respeito do tempo de y tem que ser igual a segunda derivada a respeito do espaço de y só que o termo da derivada temporal tem um termo 1 sobre v ao quadrado então este termo aqui se a gente coloca mi sobre t como 1 sobre v ao quadrado isto aqui já é a equação da onda a gente está identificando então que este termo mi sobre t tem que ser 1 sobre v ao quadrado então a gente está identificando a velocidade da onda certo a gente está identificando que 1 sobre v ao quadrado ou melhor dito mi sobre t tem que ser igual a 1 sobre v ao quadrado e assim a gente tem que esta equação fica a equação da onda né a equação desse elemento de acordo né fica 1 sobre v ao quadrado a segunda derivada de y respeito do tempo né tem que ser igual a segunda derivada de y respeito do espaço portanto a gente está demonstrando que este pedacinho de fio ele se move com esta equação do movimento que é a equação da onda ok bem então a gente está identificando que 1 sobre v ao quadrado tem que ser mi sobre t ou seja a velocidade da onda tem que ser tal que 1 sobre v ao quadrado de mi sobre t e então a velocidade da onda vai ser a raiz quadrada da tensão dividida pela densidade claro então esta aqui é a fórmula da velocidade de uma onda que se move em uma corda a velocidade desta onda depende da tensão se é um fio uma corda muito tensa muito tensionada a velocidade é alta se ela está mais tratamente esticada a velocidade é baixa também depende do material da densidade linear quanto a massa por unidade de comprimento a gente tem nesta corda se a densidade é alta ele se move devagar se é uma corda muito densa a velocidade é baixa mas uma corda mais leve com densidade pequena implica uma velocidade alta então uma corda bem fininha vai ter uma velocidade mais alta ok então esta aqui é a fórmula importante para os exercícios na prática a gente vai ser que utilizar esta fórmula da velocidade da onda da onda na corda e isto aqui é a equação geral da onda a gente está vendo um exemplo específico onde a gente chega nesta equação do movimento para os outros exemplos ondas na espécie da água ondas de pressão ondas elásticas no sólido a gente também pode chegar a ter esta equação da onda o único que é necessário para demonstrar esta equação de onda a gente viu aqui o que a gente precisa é a lei do movimento de Newton força massa por aceleração a gente tem que saber calcular as forças e as acelerações e juntar isto em uma equação e o que a gente precisa também é saber cálculo diferencial para a noção de derivada foi importantíssima para nós para chegar nesta equação a expansão a expansão de Taylor de uma função próxima de um ponto chifre também foi importante então se vocês sabem a cálculo diferencial e a lei de Newton dá para chegar a ter esta equação em todos os casos em todas as ondas mecânicas é o único que se precisa para chegar nesta equação da onda na prática nós vamos utilizar esta fórmula já pronta da velocidade da onda numa corda nós vamos fazer um exercício agora sobre isso neste exercício se diz que a gente tem uma corda leve com massa por unidade de comprimento de 8 gramos por metro isso massa por comprimento é a densidade linear este valor aqui então a gente tem a densidade linear e se diz que esta corda tem suas extremidades amarradas em duas paredes separadas numa distância que é 3 quartos do comprimento dela 3 quartos de S e um corpo vai ser pendurado aqui no ponto meio desta corda tem uma corda inteira e no ponto meio se pendura este peso de massa M e se pede encontrar uma expressão da velocidade da onda transversal nesta corda toda como função da massa deste corpo pendurado se nos pede então achar a velocidade da onda nesta corda e depois se diz qual que vai ter que ser a massa para que a velocidade da onda seja 60 metros por segundo nesse exercício a gente tem que utilizar o que a gente sabe de estática todo este sistema está estático e a gente tem então que tem três forças neste ponto que se equilibram aqui aqui a gente tem uma tensão que a tensão da corda que vai ser a mesma em ambos os sentidos aqui e a gente tem uma força peso aqui devido a este bloquinho aqui então a gente que tem a tensão da corda deste lado e deste lado e deste lado a gente tem um peso que é mg a força peso e essas forças se equilibram o primeiro que a gente tem que calcular é a tensão da corda para com isso achar a velocidade pelo equilíbrio as forças se anulam então a gente pode compor esta tensão em uma componente horizontal vertical esta tensão também em duas componentes horizontal e vertical anularem as horizontais e as componentes verticais estas duas tensões que vão para cima as duas tem que se equilibrar com o peso que vai para baixo certo e tudo vai depender então deste ângulo teta aqui certo este ângulo teta é o mesmo para os dois lados pela simetria ele está no ponto meio e tudo mais então este ângulo é o mesmo ângulo teta aqui bem e na direção horizontal esta componente seria t coseno e teta a gente tem uma componente desta força que seria t seno e teta esta força agora ela tem uma componente horizontal para lá que é t coseno e teta e ela se anula com esta componente e tem aqui mais uma componente vertical devido a ela que vai para cima e que também é t seno e teta certo? as duas ações então na componente na direção vertical a gente tem que 2t seno e teta tem que se anular com mg certo? ou seja a tensão vai ser mg dividido por 2 seno e teta ok? isto aqui é nosso primeiro dado da tensão na corda é o que a gente precisa para calcular a velocidade nesta corda certo? bem tendo este valor da tensão da corda a gente sabe que a velocidade da onda a velocidade da onda nesta corda é a raiz quadrada da tensão dividida pela densidade linear por mi ou seja a velocidade da onda vai ser raiz de mg sobre 2 seno e teta vezes mi bem esta aqui é a fórmula da velocidade da onda a gente precisa então da massa que é genérica né? não sabemos exatamente a aceleração da gravidade é 9.81 a densidade de mi é 8 gramos por metro né? e o seno e teta a gente tem que calcular do gráfico aqui da geometria certo? do gráfico a gente sabe que a gente tem o ângulo teta aqui certo? e este comprimento esta hipotenusa né? este lado aqui é a metade da corda é L1 enquanto que esta distância aqui horizontal vai ser a metade dos 3 quartos de L né? então este aqui é 3 quartos de L a metade seria 3 oitavos e o comprimento de aqui que é a distância horizontal aqui né? com estes dados da questão do gráfico né? a gente tem que o cosseno do ângulo vai ser o catetor oposto sobre a hipotenusa que é L1 então vai ficar 3 quartos isto aqui fica 3 quartos tá? então o cosseno de θ a gente pode pensar então que o ângulo θ está dentro deste triângulo retângulo né? que tem cateto adjacente 3 e hipotenusa 4 e por Pitágoras o cateto oposto vai ser a hipotenusa ao quadrado menos um cateto ao quadrado o outro cateto ao quadrado né? raiz quadrada disso é o valor dessa hipotenusa seria 16 menos 9 e ficaria 7 né? certo? raiz de 7 portanto o seno do ângulo seria raiz de 7 sobre 4 ok? isto aqui se a gente não quer utilizar a calculadora se vocês querem utilizar a calculadora vocês podem dizer que o ângulo θ é o arco o seno de 3 quartos e com isso calcular o seno de 3 quartos certo? é a mesma coisa né? mas para não utilizar a calculadora a gente pode fazer este jeito ok? e agora sim a gente pode calcular a velocidade da onda ok? a velocidade da onda então a velocidade da onda vai ser raiz de m vezes 9.81 que é o g né? dividido por 2 o seno de z é a raiz de 7 sobre 4 né? 1000 só que o valor de 1000 é 8 gramos por metro é 8 vezes 10 a menos 3 quilos por metro né? as unidades tem que estar em quilos metros segundo no sistema internacional então aqui a gente coloca 8 vezes 10 a menos 3 e calculamos então a raiz disso né? então a velocidade da onda vai ser 30,45 né? raiz de m e este valor vai ficar em metros por segundo né? ok? o que a gente já entendia também da fórmula da velocidade da onda né? a velocidade aumenta conforme a gente coloca uma massa um peso mais massivo né? uma massa maior por quê? porque ao aumentar a massa a gente está esticando mais esta cor lá e quando ela está muito esticada a velocidade é maior tá? então esta aqui é a parte A da questão eles pedem uma velocidade que dependa somente da massa do corpo e esta aqui vai ser a nossa forma se a massa for de 1 kg a velocidade é 30,45 m por segundo se a massa for 9 kg a raiz de 9 fica 3 e ficaria a velocidade de 90 m por segundo e assim vai ok? a parte B da questão pede achar o valor da massa se a velocidade for 60 certo? se a velocidade da onda for 60 m por segundo então quanto que seria a massa né? certo? esta aqui é a pergunta mas a gente sabe que a massa desta fórmula vai ser a velocidade da onda né? dividida por 30,45 né? isso daria a raiz quadrada da massa e se a gente eleva o quadrado isso aí a gente teria o valor da massa ok? e neste caso ficaria 60 a velocidade da onda é 60 dividido por 30 né? tudo ao quadrado isso aqui fica uma massa de 3,88 quilos portanto tendo o valor da velocidade da onda a gente pode inferir com esse valor da velocidade da onda se propagando no acordo qual que é a massa que foi pendurada aí para esticar esse acordo certo? para esticar